E aí, minhas parças? Como vocês estão? No vídeo de hoje, você vai ver aqui um arrume-se comigo. Depois eu arrumo isso comigo pra ser madrinha. Então, ó, meu cabelo, gente, já tá assim, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Já tá pronto. Só que, como eu fiz muito cedo, né, porque o casamento é 4 horas e agora são meio-dia, e eu fiz 9h30 da manhã o cabelo. Então, ele já tá cedendo um pouco, já tá caindo um pouco os cachos, mas tudo bem. O importante é ficar só um pouquinho, tá ótimo, de cacho, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês meu vestido, vou me maquiar, vou me arrumar, vou mostrar meu tênis e tudo mais. E aí, é isso, gente. Lembrando que, por ser hoje o casamento, naquele vídeo do teste, né, foi um vídeo de 40 minutos, que eu ensinei a maquiagem todinha pra vocês completa. Nesse vídeo aqui, eu não vou mostrar passo a passo da maquiagem, tá? Vou mostrar bem por cima, vou falar o que eu vou usar, vou passar e mostrar o resultado no final da maquiagem. Porque, como eu arrumo isso comigo, eu tenho que ir rápido, porque eu tenho muito medo de enrolar, de não conseguir chegar a tempo, ou de não estar arrumadas a tempo, ou pior, de acontecer alguma coisa. Na hora da maquiagem, eu errar alguma coisa, borrar alguma coisa, e não ter mais tempo de consertar. Porque se eu começar agora, quer ver, agora é meio-dia, o casamento é só 4, mas eu preciso estar lá 3. Então, eu tenho 3 horas pra eu me arrumar, meio-dia, 1, 2, 3 horas. E aí, nessas 3 horas, eu preciso estar pronta. Então, ai, tem cabelo da hora na minha boca. Então, eu tenho que começar logo, pra não acontecer de errar alguma coisa, algum produto dar errado. E aí, dá tempo ainda de consertar. Eu acho que eu vou demorar, mais ou menos, quase 2 horas nessa maquiagem. E aí, eu vim mostrar pra vocês o vestido, vim mostrar pra vocês minha roupa, como é que eu vou estar. Os acessórios também. Nossa, que lindo que tá meu cabelo. Eu amei! Ai, eu tô doidinha pra comprar um babyliss agora, que eu vi meu cabelo assim, né? Porque eu não tenho, né? Porque eu nunca tinha feito babyliss, na verdade. Ó, aqui atrás já tá liso. Eu nunca tinha feito babyliss, então, na minha cabeça, eu não sei se eu combinava tanto. E agora que eu fiz, eu amei! Por mim, eu vou fazer todo dia, enfim. Ó. A moça pediu pra dar uma enrolada, assim, ó. É, mais ou menos, né? Se bem que não adianta muita coisa. Mas só dar uma enroladinha, assim. Pra poder segurar um pouquinho mais firme e tal. E é isso, gente. Vamos lá? Eu vou começar hidratando a minha pele. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu não ia usar... Na verdade, assim, eu não ia hidratar com hidratante, né? Ai, eu vou limpar meu rosto. Eu acabei de vir do banho. Eu acabei de banhar, né? Mas, mesmo assim, é importante a gente passar água micelar pra tirar todo o excesso. Ai, eu nem falei, né? Se inscreve, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. É... Comenta, sei lá. Comenta qualquer coisa aí pra ajudar no engajamento. E... Chega de rolação. E vamos pra esse vídeo. Ó. Já tô aqui aplicando, tirando aqui o excesso. E como eu falei pra vocês, gente, eu vou vir aqui de vez em quando. Acho que eu vou aparecer umas três vezes ou nem isso. É... Enquanto eu tô fazendo a maquiagem. Normalmente, eu arrumo isso comigo, a pessoa já aparece maquiada, né? Então, eu tô aqui mostrando pra vocês o antes. E agora eu já vou, pá, aparecer maquiada pra vocês. Vou aplicar o negócio da Creamy, que é esse serum. Porém, eu não vou passar no nariz. Porque eu não vou passar nada no nariz. Porque eu sei que... Pode ser que dê alguma coisa... Ah! Tem que tirar. Eu tenho a força do hábito, né? Aí eu acabei passando no nariz. É porque, gente, o nariz, ele é uma área que pode sair mais rápido a maquiagem. Como eu quero que dure, então, né? Não vou passar no nariz. Eu vi alguém falando isso, né? Se é verdade ou não, eu não sei. Mas, ó. É isso. O que eu vou usar aqui, gente, vai ser coisas básicas. Agora eu vou usar a... Como é o nome? É blindagem. Eu nem lembro qual que era os produtos que eu falei que eu ia usar. A blindagem, o serum e o spray, né? O fixador. E é isso. Vou usar a base da Bruna Tavares. Daquele mesmo jeito. Se você não viu o vídeo, gente. Se você quer saber o tutorial certinho dessa maquiagem que eu vou fazer hoje. Tem um vídeo aqui no canal. Chama Teste de Maquiagem de Madrinha. E na capa tá assim. Maquiagem de Madrinha. E aí você clica lá que você vai aprender certinho. vírgula por vírgula de como eu vou fazer essa maquiagem aqui hoje. Eu vou fazer algumas coisinhas diferentes, mas depois eu venho aqui mostrar pra vocês no final. Vou agora me maquiar e já volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Gente, a luz tá ruim porque eu tô tentando fazer a maquiagem com a luz do dia pra não dar tanta diferença. Mas agora eu tô fazendo esfoliação na minha cara. Porque eu passei... Eu passei os produtos e passei a base. E aí a minha cara tava descamando. Porque eu não sei se é porque eu tô passando um ácido e tal. Mas tava descamando. E aí eu resolvi fazer uma esfoliação antes de fazer a maquiagem. Então eu tô fazendo aqui. Depois eu limpo e volto com os produtos de pele. E aí sim eu começo com a base e tudo mais. Gente, calma. Deixa eu ligar a luz pra vocês verem. Deixa eu tirar isso aqui, né? Meu Deus, que coisa mais linda. Aqui, por conta da luz, tá parecendo que a minha cara tá muito branca. Mas ó, dá pra ver que tá a cor certinha, tá vendo? Quando eu desligo a luz. Mas é porque essa luz aqui, ela deixa a gente branca. Ó, chegar até mais um pouco mais longe. Gente! Olha isso! Caraca, eu tô chocada. Olha eu! Eu fiz a maquiagem totalmente... Eu fiz a maquiagem totalmente diferente do que eu tinha feito no teste, né? Totalmente, gente. Assim, a pele eu fiz igual. Mas o olho eu fiz diferente. Aproveitei que o meu vestido é verde água. Passei um verdinho aqui embaixo. Que eu acho que ficou bem bonito. A boca eu fiz diferente. Eu contornei com o marrom e passei esse gloss da Balne Cadê. Já guardei. E a pele foi igualzinha no vídeo mesmo. Só que que eu coloquei um glitter. Ai, eu não fiz nada na sobrancelha. Já ia esquecer da sobrancelha. Eu só vou pentear, pra falar a verdade. Eu só vou pentear mesmo a minha sobrancelha. E depois dar uma preenchidinha. E também tem que limpar aqui, ó. Que sujou de rímel. Mas isso aqui é só fazer assim. Que sai, ó. Gente, olha a minha maquiagem. Eu amei. Olha o tanto que eu tô linda. Meu Deus. Agora falta calçar o tênis. Que eu vou mostrar pra vocês. E vestir o vestido. E também arrumar meu cabelo. O cabelo já tá pronto. Só que eu só vou dar uma penteada nele. Pra soltar um pouco os cachos e tal. Mas olha que coisa mais linda. Nossa, eu tô muito linda, gente. Olha. Eu fiz tudo diferente. Mas graças a Deus, deu tudo certo. E aí, o que vocês acharam dessa maquiagem? Nossa, quem é essa? Quem é essa, hein? Ai, o dente todo sujo. Ai, para a cabeça. Chega de suspense. Agora eu vou mostrar o meu vestido. Ó. Vou mostrar assim. Depois eu peço pro André me gravar direitinho. Mas aqui, ele é só assim mesmo. Ó. Aí aqui ele é assim. Tem essa transparência aqui. No meio. Quem é essa, gata? Quem é essa? Caraca, Polina demais! Gente, este aqui é o tênis que eu vou usar. Ele é todo branco. É um Air Force branco. Só que assim. Ai, mas você vai de tênis, de vestido, não sei o que. Ele nem vai aparecer, gente. O vestido é super longo. Nem vai aparecer tanto assim. Só se eu quiser mostrar, sim. Para tirar uma foto. Mas não vai aparecer enquanto eu estiver andando, nem nada. Então, é mais uma coisa para o meu conforto, né? Porque eu não uso salto. Nem sei como que anda de salto. Então, preferi escolher o tênis. Gente, eu estou muito, muito linda. Tipo, muito, muito mesmo. Enfim. E se vocês quiserem acompanhar mais, ver mais fotos, eu vou postar no meu Instagram, tá? Então, vão lá para os stories que eu vou postar nos stories ou postar no Instagram. Postar também no feed uma foto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse Arrume-se Comigo. Se bem que eu nem passei perfume, nem fiz nada, né? Vou usar o perfume da Virgínia, da Whey Pink, que é o Obsessed. E aí, eu uso o Body Splash também, o mesmo, entendeu? Que é o mesmo do perfume. Que aí fica uma combinação boa. E eu não preciso usar tanto perfume assim. Então, eu passo pouco perfume e passo bastante Body Splash. Também tenho os acessórios. Eu sou péssima para fazer Arrume-se Comigo, meu Deus do céu. Aqui na caixa dos padrinhos, ó, vem uma pulseira. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é para a gente usá-lo. Vem essa pulseirinha e um negocinho de pôr no cabelo. Mas eu vou usar só a pulseira. Aí abre aqui de uma forma que eu não sei como é que abre. Aí acho que eu vou rasgar esse plástico. Meu Deus, consegui, ó. Vem com um Gzinho aqui, de Gabriela, né? E aí eu vou colocar. Ó, ela é assim, bem bonitinha. E também eu vou colocar um acessório da Ready Go, que é uma pulseirinha mesmo. Se eu conseguir achar ela, eu ponho. Eu vou colocar esse colar aqui, que também é da Ready Go. Ó, ele tem uma cruzinha, ele é bem bonitinho, discretinho. Só uma cruzinha aqui. Agora a minha pulseira, só Deus sabe. Então eu nem vou usar. Eu tenho também uma choker, mas eu acho que vai ficar demais. Então, só isso mesmo. E é isso. Eu não vou pentear meu cabelo agora, não. Porque vai desfazer muito os cachos. Eu vou deixar para pentear, tipo, quando já estiver indo mesmo. Porque ainda falta, tipo, quase uma hora e meia para eu poder sair de casa. E eu já estou pronta. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse arrumso comigo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que nota vocês me dão para essa produção, tá? Que eu me dediquei, tenho um vestido babyliss. Maquiagem dessas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.